Lá em Fortaleza, já em 1978, 1979, eu já tomei conhecimento. Sim, nessa época, é importante dizer, eu era militante já da Organização Socialista Internacionalista, que depois veio a ser o trabalho dentro do Partido dos Trabalhadores. E algumas pessoas que voltaram do exílio, etc. Que me fizeram dar conhecimento em relação ao processo que estava em curso de construção de um partido operável. Nós tínhamos, nossa organização tinha feito em 1978, uma grande campanha no Brasil inteiro, inclusive nós lá em Fortaleza, pegando cartazes em todos os lugares, na época das eleições, com o seguinte palavra de ordem. Vote nulo por um partido operável. Esse era o mote, não é? Então, quando eu vi os textos iniciais sobre a construção do Partido dos Trabalhadores, eu falei, esse é o partido operário. Eles pensam que vão construir, meus companheiros pensam que eles vão construir, mas quem está a construir é um sujeito chamado Lula. Então, eu comecei a me interessar pelo PT, e eu levei esse debate para dentro da minha organização, que tinha uma resistência inicialmente muito grande ao PT, mas que decidiu inicialmente que 10% de nós participaríamos da fundação do PT, e um mês depois fizemos um congresso e decidimos integrar o PT, nos transformando numa tendência interna que foi tendência ao trabalho. Bem, então, eu já voltei para Brasília em 1980 e comecei aqui já o processo de construção oficial do Partido dos Trabalhadores. Aqui, naquele tempo, não tinha eleições em Brasília, nós de Brasília não tínhamos qualquer participação política, e não tinha a organização partidária na cidade, no Distrito Federal. Então, eu fui afiliada número 8 do PT ao Diretório Nacional, porque não tinha filiação partidária aqui. Eu me filiei ao Diretório Nacional, eu fui afiliada número 8. E, logo em seguida, em 86, mais ou menos, Brasília, como não tinha representação política, quem legislava sobre os assuntos do Distrito Federal era uma comissão do Senado Federal. Então, nós fomos a essa comissão, já com o processo de organização do PT, em curso, comissão provisória, essa coisa toda. Nós fomos, nós e teve outros partidos também que participaram dessa iniciativa. Na época, o partidão participou dessa iniciativa conosco, eram os dois partidos que tinham o mínimo de organização aqui no Distrito Federal. E nós fomos lá na comissão do DF, no Senado Federal, e nós conseguimos que a comissão votasse a possibilidade de organização partidária em Brasília. e a nossa participação no processo eleitoral de 86. Então, em 86, Brasília teve as primeiras eleições para senador e para deputado federal. E nós conseguimos, naquela ocasião, organizar, eu era presidente do partido, nós conseguimos organizar 12 zonais do PT aqui no Distrito Federal nessa ocasião. Então, legalizamos o partido formalmente. e eu fui candidata ao Senado, junto com o professor Lauro Campos e um outro companheiro chamado Paulo Valle, que hoje já está bastante afastado do PT, não é o Paulo Valle que depois veio ser deputado. Bem, então, nós fomos os três candidatos do PT e nós tivemos também uma série de candidatos a deputado federal. E foi interessante porque, como nós surgimos desde o início, a partir do movimento sindical progressista, dos movimentos populares, da luta por moradia, da luta sindical, eu, inclusive, já estava entrando no movimento sindical nessa época, nós conseguimos fazer com que o nosso candidato ao Senado, Lauro Campos, fosse o segundo mais votado. E eu, embora não tivesse feito campanha, nem tinha um panfleto, eu tive, na ocasião, 40 mil votos. Eu tive mais votos do que um empresário rico que tem aqui em Brasília, que já morreu, inclusive. Mas, mesmo assim, mostrando que o PT tinha um caminho pela frente muito grande, tinha uma avenida para a sua construção. Legenda Adriana Zanotto